Amiga, por favor, espere um pouco Eu tenho algo para lhe falar Me dê só dois minutos do seu tempo Não custa nada a gente conversar Preciso ouvir da sua própria boca Que mal lhe fiz pra mim onde era assim Se sempre me tratei como uma deusa Por que falar tão mal assim de mim? Não tenho mais a sua adolescência Mas tenho o ouro da dignidade Caráter não se encontra em toda venda Respeito não se dá por oferenda E orgulho nunca foi felicidade A vida não é sempre um mar de rosas Nem tudo que se quer se pode ter Querer não é poder Temer o que a malha Quem joga corre o risco de perder Você se vê além dos horizontes E zomba de quem só me venerou Um dia tive a sua mesma idade Pensei que não passava, mas passou Por hora a vida vem oferecendo Depois o tempo passa a lhe cobrar Você ficando velha com certeza Os anos levarão sua beleza Aí não vai poder mais se orgulhar Pensei de ser pra sempre o seu amado Meu sonho nunca se realizou Meu coração me deu amor sincero O seu brincou com o meu e me enganou Eu não lhe prometi o que não tinha Nem tenho muito luxo pra lidar Estou desiludido ao seu respeito A gente paga caro por amar Saúde não se tem por toda a vida O tempo passa sem a gente ver Você agora enxerga o meu defeito Mais tarde também está do mesmo jeito Aí vou sentir pena de você Você agora enxerga o meu defeito Mais tarde também está do mesmo jeito Aí vou sentir pena de você Tudo simplesmente começou, foi E em alguns minutos você logo foi Também me mandando um olá, tudo bem Eu meio pra baixo por haver saído De uma relação que me deixou ferido Precisava apenas conversar com alguém Em meio às mensagens que a gente trocava Eu percebi logo que ela tava e estava Decepcionada, sozinha e carente Mesmo sem nós nunca termos nos tocados Nossos corações muito apaixonados Já não viam a hora do encontro da gente Esse nosso encontro foi maravilhoso Ela um pouco tímida e eu muito ansioso Pra tocar seu corpo e sentir seu calor Beijou minha boca em longos abraços Eu não pensei muito e caí nos seus braços E hoje sei que sou seu verdadeiro amor Esse belo encontro de amor meu e dela Numa noite apenas que fiquei com ela Já estávamos íntimos minutos depois Mesmo o mundo contra esse amor tão forte Estamos convictos que a não ser a morte Não há quem consiga separar nós dois Mesmo o mundo contra esse amor tão forte Estamos convictos que a não ser a morte Não há quem consiga separar nós dois Correu a metade de mim Quando você me disse não Naufraguei o barco do amor Nas ondas do seu coração Louco de saudades liguei E quando o telefone tocou Como se eu não fosse ninguém Simplesmente disse acabou Olho pra mim mesmo e digo Nossa que vida maluca Amar é muito bom mas muitas vezes o amor machuca Amar é muito bom mas muitas vezes o amor machuca Apostei a vida em você Dentro de mim por nós dois Uma noite apenas vivi O hoje, o amanhã e o depois Enquanto eu procuro entender Ouço o coração perguntar Por que não consegue esquecer Se não vale a pena lembrar Enquanto eu procuro esquecer Ouço o coração perguntar Por que não consegue esquecer Se não vale a pena lembrar Olho pra mim mesmo e digo Nossa que vida maluca Amar é muito bom mas muitas vezes o amor machuca Olho pra mim mesmo e digo Nossa que vida maluca Amar é muito bom mas muitas vezes o amor machuca Não vai ser tão fácil esquecer Que apesar que tentando estou Se não deu pra continuar Mas valeu enquanto durou Eu já me enganei outras vezes Vou fingir que está tudo bem Não se preocupe comigo Eu encontrarei outro alguém Eu já me enganei outras vezes Vou fingir que está tudo bem Não se preocupe comigo Eu encontrarei outro alguém Olho pra mim mesmo e digo Nossa que vida maluca Amar é muito bom mas muitas vezes o amor machuca Olho pra mim mesmo e digo Nossa que vida maluca Amar é muito bom mas muitas vezes o amor machuca Amiga por favor espere um pouco Ao menos um minuto por favor Olhando nos meus olhos seja clara O que que aconteceu com o nosso amor Me diga onde foi que eu errei Se ainda é tempo de voltar atrás O mundo sabe que eu não sou feliz Fingir felicidade não dá mais Por que que a gente não joga limpo, fica ou se separa Quem sabe a gente acerta ou quebra a cara Na vida cada um sabe o que quer E está bem claro E está bem claro Vivemos enganando amor Pra que eu sou só eu de homem pra você No mundo não tem só você Mulher Na vida tudo e todos tem seu preço O que começa tem seu preço O que começa tem seu preço O que começa tem que terminar Só devora folha e murcha a flor As brigas destruíram nossas vidas Depois que destruíram nosso amor Não adianta Não adianta Queremos um amor de aparência Roubar a nossa própria consciência Se a gente está fazendo mal pra gente Nem vale a pena Nem vale a pena Querer provar que ainda nos amamos Fingir para o mundo que nos adoramos Se na realidade é diferente Não adianta Queremos um amor de aparência Roubar a nossa própria consciência Se a gente está fazendo mal pra gente Nem vale a pena Nem vale a pena Querer provar que ainda nos amamos Fingir para o mundo que nos adoramos Se na realidade é diferente Sabe aquele dia em que te vi Você disfarçou Você disfarçou mas percebi Algo diferente em seu olhar É que quando o amor acerta o peito É inevitável não tem jeito Não tem quem consiga disfar Não tem quem consiga disfarçar Diante de alguém irresistível Se manter fiel Se manter fiel é impossível E o que a boca nega E o que a boca nega O olhar diz Você não vivendo essa paixão Estará punindo um coração Que deseja apenas ser feliz Deu pra perceber no seu sorriso Que o seu coração Que o seu coração tava indeciso Entre o seu desejo e a razão Pra não dar bandeira eu disfarcei Mas também confesso que fiquei Louco pra viver essa paixão Se manter fiel O que a boca nega Se manter fiel é impossível Se manter fiel é impossível Se manter fiel é impossível O que a boca nega O olhar diz Você não vivendo essa paixão Estará punindo um coração Que deseja apenas ser feliz Quem deseja apenas ser feliz Quem deseja apenas ser feliz Entre nós dois existem dois nós Que amarra a alma a outro coração No corpo mais paixão que amor Alma mais amor que paixão De queixa nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa Que um sem ter o outro não vive Filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte Que todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado E o nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado E o nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Somos interligados sem fios É muito querer bem no nosso bem querer Devemos nos ater de ter outros Pra não dar o direito de outro alguém nos ter E queixa nosso amor não se queixa A gente nem morrendo se deixa Que um sem ter o outro não vive Filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte Que todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado E o nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado E o nosso amor por certo só deu certo Eu vou tirar você do meu juízo E agora não tem mais outra saída Lembrar mais de você Eu não preciso Eu quero lhe esquecer por toda a vida Seu número eu apaguei no celular Seu nome eu já tirei da minha agenda Da mente também vou lhe apagar Sofrer mais por você Deus me defenda Seu número eu apaguei no celular Seu nome eu já tirei da minha agenda Da mente também vou lhe apagar Sofrer mais por você Deus me defenda Se eu não mereci o seu respeito Olhar na sua cara eu não tolero No meu Facebook eu não lhe aceito No meu WhatsApp não lhe quero Também já apaguei as suas fotos Que tinha em minha cama digital Adeus, também já fiz milhões de votos Pra me livrar do vírus desse mal Também já apaguei as suas fotos Que tinha em minha cama digital Adeus, eu já fiz milhões de votos Pra me livrar do vírus desse mal Esqueça os bons momentos que vivemos E os dias mais felizes que vivemos Porque já esqueci que nos amamos Pra lembrar que nunca mais nos amaremos Custou pra me esquecer, mas esqueci E agora eu descobri quem sou mais eu Você faça-me conta que eu morri Porque pra mim você também morri Custou pra me esquecer, mas esqueci E agora eu descobri quem sou mais eu Você faça-me conta que eu morri Porque pra mim você também morri Porque pra mim você também morri Eu não me esquecer, mas não me esquecer, mas não me quero mais É muito tarde É muito tarde pra se arrepender E agora quer voltar Não vou mais aceitar, é muito tarde pra se arrepender Eu não me esquecer, mas não me esquecer, mas não me esquecer E hoje vejo o quanto estava errado Pra não me magoar, deixei de ser feliz Ferindo a vez, ferindo a vez que estava do meu lado Parando pra pensar, eu pude perceber Que você é um anjo sem amor E para não sofrer, vou tentar esquecer E peço que me esqueça, por favor E para não sofrer, vou tentar esquecer E peço que me esqueça, por favor Ao pensar em você, eu esqueci de mim Agora vejo o quanto estava errado Pra não me magoar, deixei de ser feliz Pra não me magoar, deixei de ser feliz E peço que me magoar, deixei de ser feliz E peço que me esqueça, por favor E para não sofrer, vou tentar esquecer E peço que me esqueça, por favor Música Mulher sensual do corpo perfeito E olhar provocante Você faz de tudo pra ser minha amante Só que como eu, é comprometida Música Qualquer dia desses eu perco o controle E aceito os seus beijos Faço o que mais quero, mato os meus desejos Nem que eu me arrependa pra o resto da vida Música Você não tem medo de enfrentar o mundo Pra ser minha dona Se declara toda vez que telefona Ou passa mensagens pro meu celular Música Eu só me garanto que quem me dá flores Não recebe espinhos Não tenho riquezas, mas tenho carinhos E o coração cheio de amor pra lhe dar Música Suas mãos macias que parecem ser feitas de viludo Seu decote ousado mostra quase tudo Seus olhos não falam, mas me dizem sim Música Se querer alguém que já é de alguém E não for certo eu erro Vou fazer loucuras que eu não sou de ferro Pra ver tudo isso e não querer pra mim Música Se querer alguém que já é de alguém E não for certo eu erro Vou fazer loucuras que eu não sou de ferro Pra ver tudo isso e não querer pra mim Música Música Música